Gold Goblin Hashtag 1 centra-se em Norman Osborn e mostra como uma mudança drástica ocorreu desde sua limpeza. Deixado com um buraco dentro de si, Norman luta para abraçar esta nova vida, e então ela é preenchida com a única coisa que resta, culpa. Movendo-se ao longo de sua vida, Norman é assombrado pelos fantasmas de seu passado, principalmente Gavin Stacey. Mais e mais, a memória de seu assassinato se intromete em sua vida cotidiana. Apesar de tudo isso, Norman ainda parece estar estabelecendo negócios obscuros nos bastidores, ou talvez seja apenas para atrair os elementos mais decadentes e dar ao Goblin Dourado uma chance de brilhar. Dito isto, a primeira tentativa oficial de Norman de ser um herói parece um pouco instável. Se você ler a carta do editor no final, saberá que a inclusão de Jack Ollant é como a primeira captura de vilão de Gold Goblin não foi ideia de Cantwell. De alguma forma, Jack está envolvido em um anel do Black Market seletal, o que não faz sentido em sua descrição e menos ainda quando você o vê jogado. Independentemente disso, a coreografia da luta é bem feita, e a mistura de inteligência e tecnologia de Norman prova que ele é um herói formidável a par de Tony Stark. Gold Goblin Hashtag 1 escrito por Christopher Cantwell, com arte de Lamedina, cores de Antônio Fabela e letras de VCS Joe Sabino borra a linha entre vilão e protagonista, focando no atual status cor de redenção de Norman Osborn. Este problema começa depois de The Amaze Spider-Man Hashtag 13, em que Norman foi forçado a vestir um novo traje para ajudar a derrotar os múltiplos Ob Goblins que atacavam o Homem-Aranha. Com base no traje branco e dourado e no fato de Norman estar operando nele, a mídia o apelidou de Goblin Dourado, uma dura lembrança de seu passado. É um ponto que martela a atenção central da minissérie, na qual Norman tem que lidar com seus pecados passados, incluindo Gavin Stacy. Enquanto Norman lida com seus fantasmas, ele rastreia e luta contra Jack Ollantair, que é claramente superado e facilmente derrotado por Norman. O roteiro da edição é bem executado e um experimento de pensamento interessante para aprofundar o personagem de Norman Osborn, mas não se conecta em um nível emocional. Em teoria, o enredo de Norman enfrentando Jack Ollantair enquanto Norman luta com os demônios de seu passado deve ser uma leitura fascinante, mas há uma centelha ao fator X que está faltando na história. A falta disso faz com que o livro seja lido como uma peça por peça, mesmo quando as batidas visuais e narrativas tentam funcionar como momentos emocionalmente ressonantes. Podem ser os artifícios que levaram Norman a esse ponto, ou seja, ser baleado por uma espingarda imbuída de magia que removeu seus pecados, mas a motivação para fazer o bem simplesmente não parece certa. Esta versão de Norman é passiva em sua motivação, a única razão pela qual ele está aqui é uma mudança mágica de status quo que ocorreu nas mãos de outro personagem. Em Gold Goblin Hashtag 1, Cantwell retrata Norman como um homem lutando para viver todos os dias como uma pessoa normal por meio de um esforço extremo. Ele vai ao treino de rebatidas do Neto, atende ligações no escritório e encontra maneiras de agir da forma mais normal possível. Infelizmente, é tudo uma atuação, e Cantwell faz um excelente trabalho ao mostrar Norman como um homem continuamente à beira de rachar e desmoronar pelas costuras, agora que ele pode sentir as décadas de colcha e remorso se acumulando sobre ele de uma só vez. No geral, Cantwell prepara o terreno para um mergulho profundo na psique de Norman Osborn enquanto ele enfrenta sua nova redenção. Através das memórias de Norman, Cantwell estará cavando a história de Green Goblin enquanto Norman Osborn aprende a viver com a culpa de seu passado. De Gavin Stacey a Harry Osborn, parece que Cantwell vai virar a cada pedra para entregar uma história emocionalmente satisfatória. Mas não é só com isso que Norman terá que lidar. Sua identidade secreta não é tão secreta, todo mundo sabe que ele é o Goblin de ouro. Agora ele tem que lidar não apenas com seu passado, mas com sua nova fama como super-herói.